O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que Ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, E eu vou para junto do Pai? Diziam pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que Ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, E então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós, porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, No calendário universal da igreja, Hoje se celebraria, Se celebraria não, Se celebra a ascensão do Senhor, No calendário universal. Acontece que aqui no Brasil, Nosso calendário particular, A solenidade da ascensão, É transferida para o domingo. Mas é importante recordar que a ascensão é hoje, No calendário universal da igreja, Porque amanhã inicia a novena de Pentecostes, Façam as contas, não é? Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Se vocês fizerem as contas num calendário, Quarenta dias depois, Sempre caem numa quinta-feira. Aí vocês contam, A partir de amanhã, sexta-feira, nove dias. Que vai terminar no sábado. No domingo seguinte é Pentecostes, Ou seja, cinquenta dias depois da Páscoa. Por que é importante ter essa conta? Exatamente porque começa a novena de Pentecostes. E a novena de Pentecostes, Ela é a mãe de todas as novenas. Por que é que a igreja católica faz novenas? Exatamente porque Jesus subiu aos céus na quinta, E o Espírito Santo veio, Dez dias depois, No domingo, Entre a subida aos céus, E os dez dias depois do domingo de Pentecostes, Tem nove dias no meio. E são esses nove dias, Em que a igreja nos diz, A Sagrada Escritura nos recorda, Que Maria, a mãe de Jesus, Permanecia em oração junto com os discípulos. Então, Nossa Senhora, Depois que Jesus subiu aos céus, Nossa Senhora, Junto com os apóstolos, Em oração perseverante, Aguarda e pede o Espírito Santo. É importante nós recordarmos, Que destas pessoas, Que estão lá no cenáculo, Pedindo o Espírito Santo, Os onze apóstolos, Nesse intervalo, De nove dias é escolhido, São Matias, Para completar o número dos doze, Então, Estão lá os doze, Está lá Nossa Senhora, Dessas pessoas que estão no cenáculo, Rezando, Pedindo o Espírito Santo, Uma pessoa já tem o Espírito Santo, Em abundância, Nossa Senhora, Ela pede o Espírito Santo, Ela intercede, Ela suplica, Ela quer o Espírito Santo para nós, Claro, Também ela recebe, Enquanto se está nessa vida, Pode-se sempre crescer na graça, Ela também recebe, Graças especiais, Em Pentecostes, Mas Nossa Senhora, Já está, Grácia, Plena, Já está cheia, Do Espírito Santo, Já está, Ela, Intercessora, Ela mãe bondosa, Ela mãe generosa, Está pedindo, O Espírito Santo, Também para nós, Não só para ela, E aí, Nós, Precisamos entender, Um pouco assim, E o que, E por que Jesus sobe aos céus, Para nos dar o Espírito Santo, Vejam, No tempo, No tempo pascal, Nós temos, De um lado, E do outro, As duas, Realidades, Que mais convertem, As pessoas, No início, Lá, O tempo pascal, Começa como? Com o tríduo, Pascal, O tríduo, É a vitória, De Cristo, Na cruz, Vitória, Essa, Que é confirmada, Pela ressurreição, Mas Jesus, Vence na cruz, E no final, Do tempo, De, Pascal, Temos o que? A vinda, Do Espírito Santo, Essas são as duas, Realidades, Que Deus usa, Para nos converter, A cruz, E o Espírito Santo, A cruz, E o Espírito Santo, Como assim padre? Vejam, Em primeiro lugar, Vamos recordar, Vocês são, Pais, Vocês são, Mães, Qual é o pai, E qual é a mãe, Que faz toda a vontade, Do seu filho? Um pai, Uma mãe, Que fizeram uma coisa dessas, É, Um pai, Uma mãe negligente, Não está fazendo o seu dever, Não é possível, Educar uma criança, E fazer, Todas as vontades dela, Fazer todos os seus, Caprichos, Não é verdade? Pois bem, Qual é a característica, Da criança, Que o pai, A mãe, Faz todas as vontades dela, Ela é, Mal humorada, Ela é, Ela é, Ela é, Triste, Ela é, Ela é, Egoísta, Se Deus, Fizesse, Todas as suas vontades, Você seria, Uma coisa, Horrível, Então, Deus nos dá, De presente, A cruz, Para nos, Transformar, Nós precisamos, Da cruz, Porque se não, Seríamos egoístas, Nós precisamos, Da cruz, Porque se não, Nós, Seríamos, Na melhor hipótese, Medíocres, Espiritualmente, Aquele egoísmo, Aquela coisa, Em que, Eu só penso em mim, Só penso em mim, O que é a cruz? Vamos definir cruz, O pessoal acha que cruz, Não, Cruz é uma, Tem que doer, No corpo, Não, Cruz, É tudo aquilo, Que contraria, A minha vontade, Essa cruz, Ela pode vir, Causada, Por mim, Mas ela, Não precisa, Por exemplo, Cruz, Eu tenho, 55 anos, Vou fazer, 56, Em novembro, Se Deus quiser, E me der vida, Até lá, Com 55 anos, Gente, Eu não tenho mais, Aquele pique, Que eu tinha, Quando eu tinha, Quando eu fui ordenado, Fui ordenado, Com 24, Não é mais, A mesma pessoa, No sentido que, Eu fazia as coisas, Podia dormir pouco, No, No dia seguinte, Era só, Lavar, Que estava novo, Cheio de força, Cheio de energia, Não, Agora a gente, Tem que medir, Se eu durmo, Direito, Dá para exigir, Um pouco mais, Do dia, Se a noite, Foi mal dormida, Né, Aí você, Já começa, A sentir que, Lá pelas tantas, No dia, O farol, Fica baixo, Você fica, Sem energia, Você vai ver, Que o corpo, Está querendo, Desligar, O que é isso? É uma coisa, Que contraria, A minha vontade, É uma cruz, O envelhecimento, É uma cruz, Ai Deus, Me mandou um castigo, Não é castigo, Todo mundo envelhece, Na melhor hipótese, Você vai envelhecer, Com um pouco mais, De saúde, Por um tempo, Mas depois, Meu irmãozinho, É fatal, Se você não morrer, De um desastre, Se você não morrer, Se você não morrer, Matado, Como diz o outro, A sua saúde, Vai ladeira abaixo, Sim ou não? A sua saúde, A sua boa, Disposição e saúde, Não vai perdurar, Para sempre, A não ser, Que você morra, Matado, Morra de acidente, Aí tudo bem, Aí morre, Aspas, Cheio de saúde, Mas, O envelhecimento, Não é um castigo, Especial, Todo mundo, Recebe isso, E é uma cruz, Porque a gente, Pode até, Querer envelhecer, Para ficar mais sábio, Mais santo, Mais virtuoso, Mas ninguém quer, O preço, Do envelhecimento, Que é, São os achakes, Da velhice, Então, Todo dia, Você acorda, Tem uma dor diferente, E hoje está doendo aqui, Agora está doendo aqui, Agora está doendo aqui, Muito bem, Isto nos ajuda, Por quê? Porque, Porque, O, A cruz, Contrariar a nossa vontade, Nos tira do nosso egoísmo, Mas só cruz, Não adianta, Os pagãos, Também tem cruz, Os pagãos, Também são crucificados, Na sua vontade, Não acontece, Tudo que os pagãos, Os maus, Os pecadores querem, Não acontece, Tudo que eles querem, Eles não tem, A lâmpada, Do gênio, Né? Onde eles fazem, Todos os seus desejos, E tudo acontece, Não, Eles também, São contrariados, Mas, Pobrezinhos, Se não tem, O Espírito Santo, Não sabem, Aproveitar, Estas contrariedades, E aí, É que vem, A outra parte, O final, Do tempo pascal, O Espírito Santo, Jesus, Sobe aos céus, No dia de hoje, Quinta-feira, Novamente, Vamos celebrar, Liturgicamente, Só no domingo, Mas Jesus, Sobe aos céus, No dia de hoje, Para de lá, Enviar o Espírito Santo, Ele diz, Convém que eu vá, Porque se eu não vier, Não virá, O Espírito Santo, Paráclito, E o que o Espírito Santo, Faz? O Espírito Santo, Transforma, A nossa dor, Em amor, É cruz, Transformada em, Amor, Cruz, Transformada em, Doação, Entrega, Todo pai, Toda mãe, Faz isso, Quando você diz, Para o seu filho, Não, Não faça a sua vontade, Mas todo pai, Toda mãe, Também diz, Partilha, O chocolate, Com seu irmãozinho, Transforma, Essa dor, De não comer o chocolate, Não é? Em, Amor, De entrega, Para o outro, Faz alguma coisa, Porque se você, Não fizer isso, Seu filho, Vai crescer, Como egoísta, Às vezes, Vem, Um pai, Uma mãe, Na sacristia, Né? E, Diz assim, Aqui para o pessoal, Do Youtube, Que eu vou imitar, Agora é o sotaque cuiabano, Né? Olha padre, Benza, Essa criança, Que está demais, De atrivido, Está demais, De arteiro, Quer dizer, A criança está aprontando, A criança está desobediente, A criança está fazendo coisas, Erradas, Etc, E tal, Diz, Olha, Eu posso abençoar a criança, Mas o que está faltando, Para ela, É o seguinte, Quando foi a última vez, Que a senhora, Castigou essa criança, Quando foi a última vez, Que você deu um limite, Para ela, Diz, Olha, Está muito desobediente, Vai sentar ali, Vai pensar, Sabe o que você fez, Está muito desobediente, Hoje não tem sobremesa, Está muito desobediente, Não vou deixar você fazer, Aquilo lá que você quer, Gente, Eu posso benzer a criança, Como quiser, Mas o defeito da criança, Chama-se, Educação, Que o pai e a mãe, Está dando, A criança está, A criança está, Aspas, Demide atrivida, Não é? A criança está, Desobediente, Por que, Não existe, Não existe, Nenhuma forma, De nós, Vencermos o egoísmo, Que, Está, Dentro de nós, Pela desordem, Do pecado original, Sem a cruz, Então, Tudo bem, Eu abençoo, Pedindo o Espírito Santo, Mas dá um pouquinho, De cruz para a criança, Assim que Deus, Faz conosco, Deus, Quer nos converter, Pela cruz, E pelo Espírito Santo, Entendeu? Pela, Contrariedade, Que é transformada, Em amor, Em renúncia, Pelo outro, Renúncia, Por amor a Deus, Então, O tempo, Pascal, É um tempo maravilhoso, Em que, O Cristo ressuscitado, Aparece para nós, Chagado, Com suas chagas gloriosas, Ou seja, As chagas, Que Ele, Por amor, Recebeu na cruz, Depois de ressuscitado, São chagas gloriosas, E Ele quer fazer, De nossas chagas, Chagas gloriosas, Por isso, Precisamos de Pentecostes, Nós precisamos, Do Espírito Santo, Porque Ele quer, Transformar, Nossas chagas, Em, Usinas de amor, Os nossos, Corações feridos, Podem ficar, Feridos, Como feridos, São, Os corações, Dos demônios, Como feridos, São, Os corações, Dos maus, Sim, O coração de Satanás, É ferido, Contrariado, Crucificado, Satanás, Não tem o que Ele quer, Mas, Miserável, De Satanás, Não tem o Espírito Santo, Para transformar, Essa dor, Em amor, Aquela, Obediência, Maravilhosa, Do renuncia, A ti mesmo, Toma tua cruz, Dia após dia, E me segue, O aprender a amar, É isso que o Espírito Santo, Vem fazer em nós, O Espírito Santo, É o Espírito de amor, Mas como é possível, O Espírito de amor, Conviver, Com gente, Que só quer, Suas próprias vontades, Seus caprichos, E seu egoísmo, Responde para mim, Como que isso é possível? Como é possível, Você receber, O Espírito de amor, Com esse egoísmo, Encardido, Que está em você, Em que diante, Da mínima contrariedade, De alguém, Que não faz, O que você quer, Você já põe, Uma tromba assim, Um bicão, Cara feia, Esse é o mínimo, Quando não aponta, Um escarcel, Quando não faz, Quando não arma, Um circo, Por que? Porque nós não estamos, Fazendo as vontades, De vossa majestade, A NASA, Lá nos Estados Unidos, Procurando o centro do universo, E ele está bem aqui, Entre nós, Olha aí, O centro do universo, Você, Meus irmãos, Nós, Fomos feitos, Para amar, Quando a cruz, Aparece, Ela não veio, Atrapalhar a nossa vida, Ela veio, Nos dar o céu, Qual é a sua cruz? Qual é a injustiça, Que você está sofrendo? Quando a cruz, Aparece, Ela é, Uma, Encruzilhada, Com a cruz, Você vai se tornar, Muito melhor, Ou muito pior, Não tem saída, Peça o Espírito Santo, Para que você fique, Muito melhor, O que direi, Livra-me desta hora, Mas foi para esta hora, Que eu vim, Eu vim, Para esta cruz, A cruz, Ela vai se manifestando, Durante a nossa vida, Ela não veio, Atrapalhar, A cruz, Não atrapalha, Ninguém, Então, Atrás de cada cruz, Existe, Uma ressurreição, Ou seja, Existe lá, O Espírito Santo, E esse é o mistério, Pascal, Né? Essa passagem, Essa passagem, Da cruz, Para o amor, Né? Da morte, Para a vida, Da contrariedade, Da contrariedade, Para a realização, Da vontade, De Deus, A cruz, Ela realiza, Pelo sofrimento, E pelo poder, Do Espírito Santo, Aquilo que é o mistério, De nossa santificação, A nossa vontade, Se adequa, A vontade, De Deus, A santidade, Consiste nisso, Querer o que Ele quer, Como Ele quer, Quando Ele quer, Nós precisamos, Querer, Senhor, Aquilo que vós, Quereis, Como quereis, E quando quereis, Às vezes, Deus quer exatamente, O que você está pedindo, Mas não como você quer, Às vezes, Ele quer o que você está pedindo, E como você quer, Mas não quando você quer, O Espírito Santo, Vai moendo, O nosso egoísmo, Ele, Pai dos pobres, Doador dos dons, Ele vai nos dando, Esse coração, Configurado, Ao de Cristo, Então, Agradeçamos a Deus, Por esses dias lindos, Que nós iremos começar, Com a novena de Pentecostes, Amanhã, Mas peço, Espírito Santo, Que Ele venha, Fazer, O que Ele precisa fazer, Ele é o Espírito Santo, De amor, Ele não é o Espírito Santo, Que vem fazer, Os seus caprichos, Fazer a sua vontade, Assim na terra, Como no céu, Esse é o lema, De Satanás, Seja feita a minha vontade, Assim na terra, Como no céu, Não, O lema cristão, É seja feita a vossa vontade, Assim na terra, Como no céu, É isso que nós queremos, É isso que nos dará, O Espírito Santo, O Espírito Santo, A CIDADE NO BRASIL